A gente vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu, velho. Você fica pegando na boca. Caralho, amor. Caralho, velho. Vai dar pra eu juntar. Vai dar pra eu arrancar e dar pra ele. Morreu, morreu. Não, não, não. Isso, não tinha cabeça aí. Eu acho que foi desse, porra. Não, não. Aonde? Lá na rica, você viu? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ele é de boa, porque... Ele é de boa, porque... Ele é de boa, porque... Nós dois eram porrada direto. Nós dois eram porrada direto. Ele batia. Não, não veio com a lâmpada. Você não conhece. Vai tomar que vem. Eu tava. Aí você vai, aí. Foi, tá. O bloco de gelado. Aí você vai fazer o copiando. Chegamos, aí. Ah, porra. Apenas o porra, esse. A primeira minutos. O cara... A bola tava viria aqui. Isso, como para que ela... A gente se ia dar, nem. É, né? A gente vai botar o tampo aí. Aí, meu prato só. Tá, além? Tá, a aqui. Tá, lá, né? Mas deve ter cheiro. Eu faço isso aí. Não? Não. Não, não. Não, não. Não, não. É, não. Só tinha. Aqui, 20 minutos. Vou ler. Comecei, foi. Tchau! 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 Tchau!